Ania, 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 Bom dia, flor do dia, vamos se arrumar para a escola? Eu não quero ir, vai ser muito divertido, você vai fazer muitos amiguinhos, quando estiver pronta, desça para tomar café. Não, Ania, levanta agora. Eu não quero ir para a escola. Não adianta, essa missão não vai dar certo, ela não consegue fazer nada, vou mandar ela de volta e começar do zero. A Ania já vai ficar pronta. Ah, ok, que bom então. Fiz isso para você. Obrigada, amor. Gostou? Ania amou muito. Ai, que bom. Vamos, Ania. Tchau, mãe. Bom dia, Ania. Bom dia. Que cara é essa? Sono. Você dorme tarde? Como assim? Você vai dormir que horas? Oito horas em ponto, já estou na cama. Nossa, que cedo. Eu vou dormir às dez e meia. Que tarde. Você não está com sono? Nem um pouquinho. Oi, Ania. Oi, Ania. É o senhor Ania para você. Senhor chatice, isso sim. Vocês duas. Para de rir. Que horas que você vai dormir, Ania? Que pergunta aleatória. Por que essa pergunta besta? Eu vou dormir às oito horas em ponto. Meu Deus, que cedo. E a Bec, às dez horas. É, não dá mal. Como assim? Eu vou dormir muito tarde. Eu durmo à meia-noite. Isso é tipo, muito, mas muito tarde. Seus pais sabem disso? Eu posso dormir a hora que eu quiser. Uau. Isso deve ser muito incrível. Sim. Vou ficar a noite inteira acordada. Se você fizer isso, vai ficar uma semana sem televisão. Boa noite, querida. É muito melhor dormir do que ficar acordada até tarde. É muito melhor dormir do que ficar acordada até tarde.